Quando eu era gaiata, só comia carne. Carne, arroz e batatas. Porquê que eu nunca mudei antes? Porque eu nunca tinha visto, nunca tinha procurado, nunca tinha pensado, fui educada com o... Não apetece mais comer, então come só carne. Porque a carne é que era o importante. Então, sempre tive esse mindset, essa vozinha atrás da cabeça, então nunca quis mudar. Então, sempre tive esse mindset, essa vozinha atrás da cabeça, então nunca tinha procurado, nunca tinha procurado, nunca tinha procurado, nunca tinha procurado, nunca tinha procurado.